Mais um vídeo para vocês de esclarecimento, galera. Estou com um notebook aqui da Positivo e uma informação muito importante para vocês eu vou passar. Vou falar em relação ao horário do sistema do equipamento, que fica toda hora mudando. O que acontece? Você desliga o notebook, tira da tomada e ele volta para as configurações de fábrica. O horário do sistema, o horário do setup, quando você liga o Windows também fica mudando o horário, fica um horário diferente e também a data. Isso acontece porque a bateria da placa-mãe, a bateria que fica dentro do equipamento, dentro do notebook, essa bateria está com o tempo útil dela acabado. Não tem mais carga suficiente para segurar as informações, as configurações da placa e da memória RAM. Então acontece sempre do horário ficar atrasado e as configurações do sistema sempre ficarem mudando. Ok, galera? Então é necessário abrir a máquina, abrir o notebook e fazer a substituição da bateria. Uma informação para vocês aí no canal Santec Tutoriais. Eu, Sandro, mais uma vez para vocês. E valeu!